Fique ao fã, fique ao fã Até aqui Eu adoro ver televisão A minha televisão desligou? A-ha Ai ai A-ha 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 Pique ao fã Pique ao fã O tempo que estávamos a fazer-te por dentro do meu cabelo Pique ao fã Queres jogar comigo? Queres jogar comigo? Pique ao fã Também tenho manito e ando Pique ao fã 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 Não, 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 não. Com um bicalgut. Whaaaaaaaaat! Bicalgut. Bicalgut.